Fala galera, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal. Para quem não conhece meu nome é Wesley, estou iniciando mais um vídeo top para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma restauração dessa parede gastando pouco, é isso mesmo. Então se liga aí nesse passo a passo porque eu creio que vocês vão gostar. Então pessoal, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo nessa parede é estar molhando ela toda para estar apagando toda a poeira, beleza? Depois de nós ter molhado toda a parede, agora nós vamos para o processo de acabamento, vem comigo. Pessoal, com o nosso trabalho aqui nós vamos estar usando a argamassa AC2, está aditivada, essa é uma argamassa da Eliane. O que nós vamos fazer aqui é misturar um pouco da argamassa. Quando você usa o chapicinho flex, olha para você ver como fica, ó, fica mais pastoso a massa e fica a massa mais colenta, tá? Vamos embora para o trabalho. Vamos lá. 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 Nesse balde de argamassa, nós vamos estar misturando um pouco de pedrisco, tá? Aqui, ó. Que é pedrisco, é resto de areia, é pedrisco de areia, tá, pessoal? Que a gente coa. Agora é só mexer. Vamos lá. 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 Olha aí, ó. Olha pra você ver que sensacional. As pessoas que falam que a parede fica torta, né? Mostra pra vocês aí, ó, que você fazendo esse processo, que eu tô mostrando pra vocês, esse passo a passo, não fica torta, a sua parede fica certinho, tá? Ó, olha que serviço sensacional aí, ó. Top demais, né? E aí, ó, olha que... 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 E aí, ó... E aí, ó, olha que... 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 E aí, ó... E aí, ó, olha que... E aí, ó, olha que... E aí, ó... 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse meu trabalho Se você gostou, deixa aquele like e compartilha com os seus amigos aí, beleza? Reboco sensacional, decoração top, gastando pouco Abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu, galera!